E aí galera, firmeza contigo, aqui que fala o Nitro, dessa vez estou aqui para trazer um vídeo de Fortnite Esse jogo que vocês estão pedindo para me trazer, então eu decidi trazer porque vocês estão pedindo muito Então, finalmente, deixa aí o seu like e também compartilha com seus amigos que é muito importante, beleza? Também vai comentando aí o que você acha de eu trazer esse jogo mais vezes, tá? E olha só, para quem não sabe qual que é esse jogo, basicamente é um jogo onde a gente tem que sobreviver, assim E a gente não pode deixar uma barreira que está vindo pegar nós, entendeu? É basicamente isso, é tipo Battleground, para quem conhece, né? É um jogo muito famoso Então, vamos fazer o seguinte, olha só, vamos ir para a partida E como você pode perceber aqui, eu também sou uma pessoa nova aqui Porque, você está vendo que eu nem tenho skin, eu nem tenho skin, para você ter uma noção Então, vamos lá jogar este jogo Então, gente, olha só, o ônibus já está decolando, esse ônibus aqui é estranho, mas ele decola, tá? Ele anda, ele voa E é o seguinte, a gente tem que marcar aqui o lugar onde a gente vai E eu vou num lugar que não tem muita gente, né? Tipo, vamos ver, esse Via do Varejo Eu acho que é um lugar que não tem muita gente Eu não sei se é um lugar bom, entendeu, gente? Eu só estou testando Então, vamos lá, vamos pular aqui Se eu não me engano, é a cidade ali, ó Essa aqui é da minha frente Então, vamos lá voar o mais rápido possível Para a gente pegar os itens primeiro Porque a gente tem que seguir armas, tem que seguir as coisas E aqui também a gente tem que se preocupar com os outros players Porque o nosso objetivo é sobreviver E as pessoas vão querer matar nós Para sobreviver e ganhar o jogo É, basicamente é isso Olha, se eu não for essa cidade aqui, eu vou parar Ah, não, é essa aqui mesmo, tá certo Que bom, que bom Eu achei que não era Tudo bem Tá, vamos aqui descer nesse lugar aqui E aparentemente não tem muita gente por aqui, não Deu sorte Deu muita sorte, na realidade Eu não estou vendo ninguém por aqui É até melhor porque a gente coleta o recurso e tal Ó, a gente tem um baú por aqui Como é que está o baú? Pera aí Meu fone Não, não está por aqui Tá, eu já lembro que estava por aqui Mas não estava Eu vi que tinha um item ali Só acabei nem pegando Falando isso Ué Tá, tá, tá Vamos mandar por aqui O certo era eu ter pegado recurso, né Só que agora eu já perdi muito tempo Melhor pegar alguma arma Porque vai que alguém chega aqui Ah, ele está aqui Me... Gente Ah, a gente está bem A gente tem um lança-míssel Na real, eu nunca joguei com lança-míssel Aqui no Fortnite É a primeira vez Então a gente pode fazer um teste daqui a pouco Vamos pegar essas madeiras aqui, ó Beleza Isso aqui não é nada Vamos ver aqui no telhado se tem alguma coisa Não, aqui no telhado não tem nada Ali, já começou a nuvem já Ela daqui a pouco está vindo já Ai Eu estava com medo de pular aqui E a gente acabou levando dano Tá, vamos dar uma olhada por aqui, ó Beleza Tem umas espingardas aqui Vamos arrumar o inventário aqui Porque eu não gosto de deixar ele bagunçado Eu gosto de deixar assim Porque aí é mais fácil de eu clicar assim, ó Inclusive Eu estou com dificuldade de aprender A usar o F1, F2, F3 Para fazer aquelas construções Tipo escada, essas coisas Eu estou com dificuldade de fazer Mas eu vou tentar treinar Para aprender a mexer com os direitos, né Tá, vamos ver por aqui Vamos andar Vamos vasculhar a cidade, né Já que a gente tem uma cidade própria para nós Não, aqui não é nada Uh É, isso aqui é uma outra 12 na realidade, né Mas ela parece uma P90, né Eu sempre tive curiosidade Tipo, por que isso aqui é uma 12 Sendo que é uma P90 Porque, olha só, é uma 12 Meu Deus do céu Faz um barulho enorme aqui Até me assusta Vamos entrar aqui, ó Tem outro baú aqui Que bom Ah Uh Aqui tem uma boa Calma E aqui tem um Gloob Gloob, ó Que essa parada aqui Ah, não sei se é Gloob Gloob Eu não sei O que é isso aqui Eu não lembro o nome Mas Esse aqui não é o Gloob Gloob Eu sei que é outro E Gente Eu tô ouvindo barulho de tiro Ih, tá bem perto na realidade Calma aí Vamos criar calma Vamos criar calma aqui Tá bom Se eu ficar um pouquinho quieto, gente Porque eu tô meio concentrado, entendeu Vamos tentar Se concentrar Para ganhar esse treco Pera Vamos Vamos por aqui Vamos por aqui Aonde? Cadê o cara? Calma Eu Eu não tô Não tô conseguindo entender Onde tá o cara, gente Eu não estou entendendo Tá Vamos voltar por aqui Tem uma Será que alguém morreu ali? Ó, tem um cara ali, gente Tem um cara ali Vamos matar ele Calma aí, calma aí Vamos fazer Vamos fazer uma barreira Que nem ele fez ali Ai Ai, ai, ai Morri, gente Morri Eu fui tentar Fazer essa barreira Mas não deu certo Não funcionou Eu não sei por quê Mas tudo bem Vamos tentar Ir pra uma outra partida agora Então, gente Olha só Estou aqui na segunda partida Então vamos ver aqui Aonde a gente vai pular Vamos pular No campo fatais Eu não sei Na verdade Eu não conheço muito bem o mapa Tá ligado? Por isso que eu não sei dizer Se é bom ou não Então Vamos pular aqui no campo fatais mesmo Vamos ficar testando Tá ligado? Pra ver se é bom ou não Eu não tenho certeza Certo Vamos Ir por aqui então E aparentemente Tem bastante gente Vindo comigo Isso é ruim Vamos descer aqui então Que aqui já tem casa Já tá bom Dá pra pegar algumas coisas legais Não é que nem a cidade Tem muita coisa Tem baú Mas sim É legal Ó, já tem uma pessoa Que desceu ali E ela Ela tem item De Ela tem skin Deixa eu pegar aqui Essa arma já Tá Uma arma Já é um começo já Se ela subir ali no telhado Eu vou tentar tirar nela Não Pera Deixa eu pegar um pouco Dessa madeira aqui Porque a madeira É uma coisa tão boa Só que eu não consigo decorar De colocar o As construções É muito Sei lá É muito estranho pra mim Ficar usando isso aqui Tá Eu não vou tentar matar ela não Porque Eu tenho certeza que eu vou acabar morrendo Né Vamos E vamos naquela casa ali mesmo Que eu acho que a gente ganha mais do que Ir até lá Certo Vamos correr pra cá Vamos correr E Eu vou pegar meu negócio Só que eu acho que tem uma entrada aqui Tem que ter uma entrada Ah Não, não tem Beleza A gente tem uma arma boa aqui já É uma arma boa Gosto dessa arma Calma Qual que Ah, a gente tá dentro do campo Que bom Vamos Você ouviu, né gente Teve barulho de arma por aqui Eu ouvi um Clack Tipo Barulho de arma Sei lá Tá bom Vamos entrar aqui, ó Pelo menos a gente Ai Pega uma 12 aqui Mas 12 é bom Porque Tipo assim Tipo 12 o pessoal fala Ah, não é tão bonzinho Mas De perto ela é ótima É uma arma muito boa Mas eu gosto Vamos aqui Beleza Então eu pego uma bala aqui Vamos subir por aqui E procurar alguma coisa de bom Eu queria encontrar algum baú na realidade, né Mas isso tem bala Nossa Meu Deus do céu Que coisa chata Certo Eu não sei se essa arma aqui é boa de longe Ou não Sei lá Eu não sei Eu vou usar essa daqui Porque eu conheço um pouco Tá Mas sabe uma coisa que ia ser legal Usar nesse jogo aqui? Não dá de carro, né Porque tem muito carro pelo mapa aqui Nada dá pra entrar Muito chato Certo Vamos Vocês viram? Acabou de nascer grama Na minha frente aqui Tá louco Coisa estranha Tudo bem, então Tá, vamos entrar nessa casa aqui E ver se tem Aqui tem um baú Beleza Baús são legais Ahn Onde tem o... Tá o baú Tá no telhado Tá, eu vou fazer assim então Pera aí Vamos pegar aqui Fazer uma escada Beleza E aí a gente faz o que? A gente vem aqui Quebra o telhado por aqui E... Entra aí Eu pego aqui Ravais do céu Como eu sou esperto Beleza Estamos aqui Tá Vou largar isso aqui Porque aí já tem uma igual já Essa daqui é uma bomba de impulso Tá, eu vou pegar a doze na mão aqui Porque se vir um cara aqui Tá ferrado Vai levar a porva na cara Eu acho que eu vi barulho de porta Não tenho certeza Tá Vamos sair por aqui Nossa A porta foi barulho sozinho Agora eu entendi Tá Vamos subir por aqui E entrar por cima mesmo Deixa eu ver Uh Tem uma alpe aqui Nossa Que legal Eu não sabia que Eu mal sabia que tinha alpe direito aqui Calma Certo Vamos pegar isso aqui E tomar já Tomar estreia aqui Porque ele dá mais resistência pro corpo Deixa o corpo mais resistente Ó O corpo tá mal forte agora Deixa eu ver se tem alguém aqui Que dá pra me atirar pela janela agora né Será que eu tenho uma AWP Ah É Não tem ninguém não É Acho que não tem ninguém Peraí Vamos quebrar aqui Pegar madeira já aproveitando Certo Cadê você amigo Para Ixi É verdade hein Ah não Eu fiquei assustado Caramba Será que ela tá Eu tô fora do campo Certo Porque aqui tem um campo que Tem uma chuva que vem né Meu Deus Essa música aqui Essa música aqui é muito sinistra Dá um pouco de Tipo Ai É mesmo Esse pneu aqui Olha que legal Bom hein Legal Muito legal Tá Vamos por aqui Vamos por aqui E vamos pegar uma outra arma na mão né Porque Tipo Não dá pra gente ficar com uma Uma AWP Andando por aí Porque AWP de perto não é boa Ela só é boa de longe só Inclusive Aqui deve ter alguém AWP ó Você já tá na cara aqui ó More Não tem ninguém aqui eu acho Eu não tô vendo ninguém pelo menos Vamos dar uma olhada Aparece alguém Se tiver alguém dentro da casa né Vamos pegar essa arma aqui E ir pra lá então Ó Qualquer coisa eu aperto F1 aqui ó Eu tenho que começar a testar né Tipo Assim foi rápido A defesa Mas eu não preciso né Tem que Aprender a fazer isso No campo de batalha Na hora da guerra Tá Vamos vir por aqui Aqui eu já pego Eu já pego o que? Eu pego a 12 já Porque Aí se tiver alguém A 12 é muito melhor de perto Ih já passou alguém por aqui Já passou alguém por aqui Lascou Já passou alguém por aqui Já reapilou tudo Mas é Era meio óbvio Que eu já teria passado Eu vi alguém Eu vi alguém Meu Deus do céu Ai meu Deus Cadê a 12? Eu fui burro agora gente Eu fui burro Eu fui pegar o WP Porque ele tava vendo a minha direção Eu devia ter pegado A 12 de cara Assim só que eu acabei Clicando o botão errado E eu não usei também A muro Meu Deus do céu Eu fui burro Foi burro Parabéns E eu não matei ninguém Estamos aqui na terceira partida Então vamos lá gente Ó A gente não matou ninguém até agora Não conseguimos matar Não fizemos essa proeza Mas eu tenho certeza Dessa vez A gente vai conseguir Vamos pular gente Eu não sei Fontes salgadas Vamos pular dessa fontes salgadas Tá Já pulamos já Eu acho que é essa daqui da frente Tá Vamos pular por aqui Tomara que ninguém venha comigo É Muita gente tá vindo comigo Isso é ruim Muito ruim Certo Agora que eu lembro de uma coisa Tipo Eu tô em servidor asiático Tá ligado Ou seja O pessoal que tá tudo aqui É todo asiático Essa é a minha desculpa Entendeu Pra quem não entendeu Essa aqui é a minha desculpa Eu falo Pô Eu sou asiático Ele é bom né Mas apesar que eu sou asiático né Aí Aí ferrou mesmo Aí deixa quieto Aí a minha desculpa Foi pra onde? Foi pro Beleléu Tá Aquele cara ali Ele vai descer ali Tá Vamos aqui ó Descer aqui Pegar uma arma já Ih Apesar que não tem arma aqui Ô Droga Eu achei que eu consegui uma arma por aqui Ixi O cara O cara vai estar melhor que eu Mas não Eu tô bom Tô bom Tô bom Tomar aqui ó Tomar aqui ó O meu energético O meu negócio Pra me deixar mais resistente Beleza Temos uma pistola pelo menos Ó Morrer desarmado A gente não vai A gente vai morrer armado E poderoso Vai lutar pelo menos né Tá Vamos nessa casa aqui Tá O cara não tá vendo Tá pelo menos Eu acho que só tem aquele cara lá Eu só vi ele pelo menos Nossa Agora que eu lembrei de uma coisa Tá Amei O bolto aqui em cima O bolto aqui em cima né Tá Vamos quebrar essa parede aqui Pior que Nossa O negócio tá aqui Pera aí Vamos entrar nessa casa aqui Dá pra ficar ali no teto E ir pro vizinho Ih Outro Outro Isso aqui Isso aqui não vale Depois não Tá bom Vamos por aqui então Pegar 12 Conseguir alguém aqui ó Meio do porvo Ó Conseguimos um glube glube Isso daqui é bom Isso aqui eu sabia que é glube glube Esse é o único que eu sei Que é o que eu mais ouço meus amigos falando É glube glube É um glube glube Tá Conseguimos esse outro treco aqui Será que eu vou ficar 100%? Nossa Vou ficar 100% Muito bom 100% Haha Moleque Muito bom Muito bom Tá Conseguimos esse treco aqui E conseguimos Essas bombas Tá Conseguimos aqui mais bala da minha 12 Tem um cara aqui Tem um cara aqui fora E eu não tô gostando Tô ficando bravo Tá bom Tem outro pra cá? Aonde tem? Ah Tem um telhado Peraí então Quebrar o telhado aqui Quebrar o telhado Fazer uma Uma escada aqui É pessoal Meu cara tá dando tiro aqui Não sei Se o cara tiver atirando aqui Pode vir que eu vou levar porva na cara Vai levar porva Vai levar tiro até aí na cara Tá Vamos descer pra cá então Peraí Ixi Como é que eu vou descer aqui? Como que eu descer? Eu fui burro Eu mesmo prendi na própria armadilha Eu prendi eu na própria armadilha Eu sou muito burro também Pode vir Ué Isso aqui não fui eu que fiz Tô ficando com medo Isso aqui é É o jogo sobrenatural Isso aqui Tô ficando com medo Daqui a pouco vai começar A aparecer um jornal Assim Nitrinho Era um cara muito bom De repente Você começou a ouvir casos Paranormais No seu jogo Fortnite Ele ficou maluco Na cabeça Tá aqui não tem nada Tá rolando um porco Tá, nós Tá rolando um tiroteio ali fora Eu vou atirar Eu vou atirar o meu rapaz Fecha a porta Deixa aqui Deixa eles ali Levar tiro Fica aqui ó Só de Espreita aqui Fechar a porta aqui Ver se um aparece por aqui Tá Não tem graça ficar aqui né gente Acho muito sem graça Vamos sair daqui Vamos pra cá Se encontrar o cara Nós mete porva Mete porva Sou com maneiro de falar Mete porva Meu Deus do céu Vamos pra cá Fecha a porta Ah eu tô com medo Porque começou a tocar o reloginho Será que eu morri Nem eu sei Eu fiquei com medo Tá Vamos pensar Vamos pensar A gente tem madeira Tem madeira Será que qualquer coisa A gente faz a proteção lendária Ai Defesa 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 Beleza Calma 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 Vai 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 defesa Vai defesa Vai defesa Vai defesa Vai defesa Droga Ah eu não consegui Eu não consegui Derrotar ele Ah eu tentei usar minhas defesas Na realidade eu acho que a defesa até ajudou gente Ajudou um pouco Então gente olha só Esse daqui foi o vídeo Desculpa o vídeo ter ficado inteiro com o facecam Porque meio que a minha câmera acabou batendo no meio do caminho Mas tudo bem Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão no like Compartilha para os seus amigos Um grande abraço gente Valeu Valeu E tchau gente Prometo voltar melhor Falou Bye Tchau